E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando o Seth e também o Kane, confie o vídeo até o final, comente e fique a vontade, contribuam também no fix da Game Dove que está na descrição do vídeo, e é isso aí, fix aí, yes! Vem para a luta, logo! Eita, é bom, que é isso, estranho, ah, estava dando lag, ah, mas só para me desconceitar aqui, ah, quase, vai falar, ele deixou todo, carofero, Toma a pilão na sua cara, eu estou aqui para cima, nossa, e o medo dele soltar o, a faropa de novo, vai ficar rica, Toma a pilão, eita, farofero, quieto! Ah, você não vai tirar minha vitória não, cara, eu preciso fazer alguma coisa, chega! Virão salvador! Nossa, muita concentração, quase que eu perdi! Ah, não, esse Seth é um mestre do Street Fighter 4, que era, né, não sei se vocês lembram, ele tinha pilão do Zangief, teletransporte do Dalsin, soco de Dalsin, magia do Guilherme, Shoryuki de Ryu, ele tinha golpe que sugava o personagem, então o cara bem, tinha tudo! Eu só tinha pouca vida! Hum, o que vocês acham dele antes e agora, pessoal? O Street Fighter 4 e ir para esse, uns golpes dele com esse monte de mão que antes não tinha... Morre! Tem um risco de vida, cara! Morre! Amou salvador! Tem um risco de vida, cara! Nem queria tirar minha vitória, nada! Eita! Muito cuidado Puxa vida Deixa eu bater Ah, deu até bicicleta Eu vou morrer O meu sangue Ah, eu não acredito Estou aqui Vendo como eu faço para bater nele Ai, não vai ficar assim não Gente, ele não vai tirar minhas vitórias Pronto, amigo Toma todo o meu poder Ória Pra cima Bilão Ah Vem não Toma Ah, só tem um risco Ah, tem que... Puxa vida Ah, cara Ai Quase que eu estou correndo aqui Ai, que tenso Toma A mãozinha salvadora Quase que eu morro Aqui ganhando Ah Ah Ok Pode ficar de longe dando Hadouk, é? Toma Vai querer ficar de longe dando Hadouk Bilão Ai, vou ficar tonto Não ficou Ih, anda de novo, bilão Ah, cara Só mais um pouco Calma, eu estou vendo Aqui é a oportunidade só para te bater Eita Vem correndo Pra você ver Ah, a mãozinha salvadora Toma Tu não deixou a oportunidade Toma Ah, agora é a morte Tô aqui tensa Não vai tirar minha vitória não Vamos continuar Tomara que o amigo aceite Os pontinhos Bora Fight Mas esse negócio demora demais Eu tô toda ansiosa aqui Ah, cara Toma a piloto na sua cara Mas muito cuidado Não, cara Chega Vem, querendo me agarrar Eu que agarro Vá, vá lá Tinha assim Com muito cuidado Chega, minha amiga Favôzinha Salva tudo Ah Eu preciso ganhar Ah, fugiu, né Me enganou Quem? Toma Toma Acima Cuidado Tonto nem pra ficar Tchau, amigo Yes Olha, eu já fiquei com sorte Jogando Vem, querendo tirar minhas vitórias E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos e amigas Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Comentem E também contribuam para o Pix da Game Dove Então é isso aí Tchau